Vou acionar o Divino Rufino agora, atenção, o Divino está acompanhando cenas, gente, que a gente tem visto, né, lá no Amazonas, lá em Manaus e em outras regiões também, a seca daqueles rios, mas os lagos aqui da capital, né, por escassez de chuva, o calorão, aquela coisa toda, estão secando e estão, as imagens são assustadoras, não é isso, Divino? Conta pra gente. Isso mesmo, Aloares, estamos aqui no Parque Flamboiã, que é um dos cartões postais de Goiânia, e quem passou por aqui nos últimos dias, observou que o lago está diferente, quem não passou vai ver agora nas imagens do Sidney Almeida, que o nível do lago está muito baixo, Aloares, dá pra ver inclusive o fundo do lago, né, A gente observa aqui, não sei se dá pra ver agora, mas tinha pato aqui, tinha ganso, é um lago que tem uma fauna muito rica, né, peixes, cágado, e a gente fica preocupado, os moradores e os frequentadores preocupados, né, se essa seca, se essa diminuição do nível da água acaba atingindo a flora, prejudicando os animais. Nós vamos conversar com a bióloga da AMA, que é a Vanessa de Castro, que vai explicar pra gente o porquê dessa situação. Vou passar pro lado de cá, Vanessa. Vanessa, nós estamos no período de estiagem, poucas chuvas, e tem a questão do córrego sumidouro, né, que a nascente é aqui no lago. O que tem a ver o córrego sumidouro com a baixa do nível dos lagos, não só deste, mas do outro ali também, do Parque Flamboiã? Boa tarde. Boa tarde. Aqui dentro do parque nós temos a nascente do córrego sumidouro, né, e é uma bacia de pequeno porte, ele é um afluente do córrego botafogo, e é normal, natural, que nas pequenas nascentes do cerrado, que são de pequeno porte, em épocas de estiagem severa, igual nós estamos vivendo, elas parem de verter água, né, parem de aflorar. E esse nível volta ao normal com as primeiras chuvas. Inclusive, você me contando que a água do lençol freático também ajuda, né, a, digamos, preencher a água aqui do lago, a água dos lençóis freáticos dos prédios construídos aqui também, elas são canalizadas pra cá, mesmo assim a gente observa essa baixa, né, muito significativa do nível da água. É, sim, aqui em particular tem as trincheiras, né, dos prédios que são ligadas ao lago, né, pra infiltrar, mas de todo jeito, com essa seca severa aqui, que a gente tem presenciado cada vez mais ano após ano, e a impermeabilização do solo, o lençol, ele é normal que ele abaixe de volume, né, e ele começa a florar com as chuvas, então, por isso que é importante a gente ter cada vez mais áreas permeáveis dentro da cidade. E aí entra a questão do plantio de árvores, né, de que forma que o plantio de árvores, não só aqui no parque, mas nas calçadas, em outros locais da cidade, ajuda nessa questão? Vamos explicar pro nosso telespectador. O plantio de árvores, ele é essencial, além dele garantir aquela área permeável, a copa das árvores, ela faz com que a água, ela infiltre no solo, de forma que ela vai gotejando aquela água da chuva que bate na copa, ela vai gotejando no solo, infiltrando com mais facilidade. E aí, então, a questão dos recursos hídricos que a gente tem na cidade, os lagos, os córregos, rios, eles ficariam com um nível mais satisfatório, é isso, de água? A gente garantindo o abastecimento, a recarrega desse lençol freático, a gente tem e garante que a gente tenha água o tempo todo. Mas, assim, em algumas nascentes, elas são intermitentes, elas secam por um tempo e elas passam a florar nas primeiras chuvas, né, e o verde, a vegetação, ela é essencial para que isso aconteça. Ó, a gente está vendo um cágado ali, não sei se o Sidney consegue mostrar, ó. Logo ali, Sidney, ó, naquela estrutura, naquela estátua que tem ali no meio. E a pergunta que fica é essa, tem também logo ali um pato, ó, bem aqui pertinho da margem. A pergunta que fica, ô Vanessa, esses animais, eles correm risco com essa diminuição do nível da água aqui no lago? Os animais, eles já são acostumados, em épocas de seca, a passarem por períodos sazonais, que é de alguma dificuldade, de faltar algum recurso para ele e ele já começa a se adaptar. Os animais dos parques são monitorados, né, por biólogos. Se houver necessidade de fazer algum manejo com esses animais, ele é feito. Mas, até agora, nós não presenciamos a necessidade disso. Vanessa de Castro, bióloga da AMA, muito obrigado pela entrevista. E, Oloares, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia e também o Instituto aqui do Estado, calor para os próximos dias, inclusive, um alerta, né, de calor extremo, com fortes ondas de calor, que pode chegar aí, temperaturas que podem chegar até 41 graus em algumas regiões de Goiás. Então, a situação é preocupante, a gente faz esse alerta para a população, reforçar os cuidados, né, com a hidratação, passar filtro solar e fica aquele alerta que a Vanessa fez aqui, vamos plantar árvore, gente. Que plantando árvore, a gente garante uma sensação térmica melhor na cidade e mais infiltração de água no solo para alimentar aí os lençóis freáticos. Obrigado, Divino, obrigado aí pelo alerta. Isso aqui, ó, sabe o que é isso aqui? Vai lá no Parque Cascavel, vai lá no Bossos Buritis, vai aí no Parque Flamboyant, constrói prédios em volta, mexe no lençol freático inteiro, né, e aí depois, quando seca isso aqui, a gente fica caçando resposta. A resposta é o bicho homem. Vai lá no Parque Cascavel para você ver, construiu o prédio em volta, o negócio destruiu tudo. Aqui no Parque Flamboyant é a mesma coisa, porque para fazer um prédio tem que cavar, amiga, 15, 20, 30 metros ali para baixo do chão, ou seja, vai lá na mina, no lençol freático, e o resultado é isso aqui, ó. O resultado é isso aqui. E vai secar cada vez mais, porque, inclusive, ali próximo de um shopping na Perimetral Norte, estão fazendo um prédio bem próximo à cabeceira daquele viaduto ali, pronto, mais um negócio também do córrego. Depois a gente não quer que os negócios secam tudo aí, né?